Fala galera do canal, beleza? Mais um dia aqui de entrevista com o Atos Meneghele Gabriel, o maior gamer do Brasil. E aí Atos, jogou muito hoje? Como é que tá? Ó, galera lembrando que hoje tem live no canal do Atos. Ó, faro de xinga. Tem live no canal do Atos, quero todo mundo presente. Gente, minha mãe com minha blusa. Olha que delícia. É muito bom, você é bom demais. Galera, vai, manda deixar o like, finaliza o vídeo aí pra nós. O que? O que que é isso? Deslike. Louco, véi. Aí você me quebra. O canal tá com quase 600 mil inscritos. O que que você quer? Dá nada, né? Galera, se bater 10 dislikes. Vou gravar mais aqui no canal. 10 dislikes, galera. Record de dislikes mundial. Então fechou, então. Isso. Isso. Certinho. E o saco rasgado? Meu Deus do céu. Galera, o gato... O gato meu ontem saiu pra rua aí. Caparam ele, rapaz. Coitado, chegou sem ovo. Chegou, meu Deus do céu. Agora sumiu, coitado. Não ia levar ele no veterinário, mas ele sumiu? Falou.